O que? A Mordícia e a Wanda já roubaram a minha cama de dormir? Não acredito nisso, eu vou acordar elas! Ei, acordem! Que susto, Coringa! Não é assim que acorda damas, ainda mais da família Adams! Sim, Coringa, você tem que ter um pouco mais de respeito com a gente! O que, pirralha? O que você falou? Mais respeito? Vocês que tem que ter! Vocês chegaram agora e já querem roubar a minha cama? Elas vão ver só, eu vou fazer elas saírem daqui o mais rápido possível! Como esse Coringa é atrapalhado! Sim, mamãe, ele já perdeu a cama já! Agora que a cama dele é nossa, ele está todo bravinho! Mas, coitado, ele é tão fraquinho! Ele está muito enlouquecido! É mesmo! Em breve teremos muito mais do que só a cama dele! Mas agora, vamos voltar a dormir, querida! Ei, Wanda! Oh, sua fedorenta! Fantasminha pálida! Ei! O que foi, Coringa? Eu não posso ir aí! A minha mãe está dormindo! Eu não posso acordar ela! Você sabe do jeito que ela é! Vem aqui e você vai gostar! Você não vai se arrepender! É uma coisa muito importante! Tá bom! Vem aqui, Wandinha! Eu tenho uma proposta muito surpreendente para você! Você vai amar! Vai ser a primeira vez que vamos ver uma reação na sua carinha! Ai, Coringa, você só fala bobagem! O quê? Ai, você nem está curiosa para saber o que é, né? Vai, sente isso aí! É uma coisa importante! Você aí, por acaso, tem alguns amigos da sua idade? Não, Coringa! Eu nunca tive! Ah, você nunca teve? Então, eu tenho uma proposta muito legal! Muito legal! Você vai amar! Vamos para uma festa! Vai ter várias crianças! É... Roupas coloridas! Crianças normais! Coringa, a minha mãe não deixa eu ir em festa em coisas coloridas! Aí que está! Você não precisa obedecer a sua mãe! Mas, Coringa, eu não sei se isso é uma boa ideia! Eu não posso desobedecer a minha mãe! Mas, é claro que é uma ótima ideia! Só precisamos descobrir aonde que podemos fugir dessa casa! Vem! Vem! Vamos lá! Levante-se! Levante-se! Vem, 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 vem! Eu não sou igual a Arlequina! Eu não vou te sequestrar! Eu não vou te prender assim! Não, não, não! Nós vamos é fugir daqui o mais rápido possível! Para ir na festa que está tendo de adolescentes da sua idade! Mas, Coringa, eu não sei se eu quero ir! Ah, você quer! Você não quer conhecer crianças legais e todas coloridas! Essa ser sua roupa preta e você é toda preta e branca! Isso não é legal! O que é legal é ser colorido! Venha, venha, venha! Vamos! Espera! Vamos pela porta, né? Coringa, eu não sei se eu quero ir! E se a minha mãe pegar a gente lá? Ela vai brigar comigo! Ela está dormindo, sua tonta! Pessoal, eu quero fazer logo ela sair daqui! Porque a Mortícia vai ficar muito brava! E a Mortícia vai sair da cama que eu quero dormir! E aí, o meu plano dará certo! Então, está quase dando certo! Quase que a Wanda está indo! Agora vamos, Wanda! Vamos para a festa, vai ser legal! Lá vai ter todos os vilões que você quer conhecer! Vamos! Ah, o quê? Você por acaso trancou essa porta? Não! Ai, a sua mãe deve ter trancado aquela encherida! Não chame a minha mãe de encherida! Ah, tá bom! Ela só parece um peixe morto e fedido! Olha, aqui tem uma janela! Aqui a gente consegue fugir! Na verdade, Wanda, eu acho melhor você ir sozinha! Porque eu tenho que ficar olhando se a sua mãe vai acordar! Se sua mãe for acordar, eu te aviso, tá bom? Aí você volta! Coringa, eu não sei na onde que é essa festa! Ah, você vai gostar! É ali do lado, na casa do lado! Aí qualquer coisa eu te dou um grito e você vem! Vai, vai, vai! Mas, Coringa, e se minha mãe acordar? Minha mãe vai brigar com você! Mas, você acha que eu tenho medo dela? Vai logo, Wanda! Pronto, Wanda, tchau! Coringa, eu não quero ir! Tchau, Wanda, você não sabe querer nada! Vai, vai na festa, vai na festa, tchau! Tchau, vai na festa! Pronto, o meu plano deu certo! Agora a Mortícia vai acordar e vai ficar muito brava! Agora é minha hora de acordar a Mortícia! Mortícia! O que? Tem uma caveira aqui! Isso aqui! O que é isso? Ai, a Mortícia! E essa família Adams, eles são muito esquisitos! Ô, Mortícia! Ô, Mortícia! Coringa, você de novo! Eu já estou me cansando! Você não vai acreditar! A sua filha, ela foi em uma festa escondida de você! Você tem que ir lá atrás dela! Como assim? A minha Vandinha foi em uma festa sem mim! Sim, ela foi! Você tem que ir atrás dela agora! A festa só tem vilões que vocês não gostam! Eles podem pegar e sequestrar a Wanda! Eu não acredito em você, Coringa! Tenho certeza que a minha filha não foi em nenhuma festa! O Gomes está lá com uma mulher! Vai lá, corre agora! O quê? O meu marido Gomes! Eu vou lá agora! Vai lá! Eu vou é pegar essa ferramenta aqui e isto aqui! A Mortícia deve ter esquecido! Onde está o meu marido Gomes? Mortícia, Mortícia! Você esqueceu isso aqui! Obrigada, Coringa! Muito obrigada! Eu que não vou dormir do lado disso! Tchau! Vai lá atrás da sua filha! Eu vou dormir! Esse Coringa é tão deselegante e bobo! Onde é que está a minha filha? Ah, pronto! A cama sobra a mim! Só faltou a Arlequina! Mas agora eu vou dormir! Problema da Mortícia e daquela famíliazinha estranha! Boa noite! Mas espera! Eu nem sei onde é que fica essa festa! Eu preciso chamar o Coringa para ir comigo! Coringa! Acorde! Acorda, Coringa! Ai, que foi? Mortícia, você é aqui de novo? Sim! Eu não sei onde é que fica a festa! Então você terá que encontrar a Bandinha e o meu Kombis comigo! Não! Eu não tenho nada a ver com isso! A família é sua! Tchau! Coringa! Ai! Você não vai deixar eu dormir! Tá bom! Vamos lá! Ela está lá na outra casa! Aqui do lado! A casa dos vilões! Vamos, vem! Ai! Essa Mortícia é muito chata! Vamos, Mortícia! Ela está lá! Olha, abre essa porta aqui! Que você que tranca essas coisas! Ela está lá na onde? Na casa do lado! Ah, tá aqui a chata! Ai, por que eu não vi essa chave? O que é isso? O que é isso? O que é Mortícia? O que você está fazendo? Coringa! Fala logo onde é que está a minha filha! Ou você vai se arrepender! Ai! Ela está ali do lado! Vai lá procurar ela! Ai! Pronto! Onde ela? Ali do lado onde? Ela está por lá! Como assim? Vai procurar ela! Você e eu não sou o pai dela e nem a mãe! Vai! Tchau! Vai! Vai! Coringa! Foi você que sumiu com a minha filha! Ela estava dormindo comigo e de repente ela sumiu! Vai! Tchau! Vai embora! Esse Coringa está me dando nos nervos! É por isso que a Arnequina vive sumindo! Ela não aguenta ele! Onde é que está a minha filha? Filha! Querida! Você estava aqui? Sim, mãe! Esse tempo todo! Então você não foi em nenhuma festa? Não! O Coringa meio que me obrigou a ir a essa festa! O Coringa obrigou você a ir nessa festa! Ah! Mas ele vai se arrepender muito! Vamos atrás dele agora, querida! Ande! Deixe de ficar aí parada! Você sabe que quando alguém mexe com a gente, nós precisamos resolver! E nós, da família Adams, não deixamos ninguém mandar na gente! Sim, mamãe! Hehe! Agora eu vou trancar as duas lá fora! Ai! Ai! O que é isso? Ah, não! Essas duas de novo, não! Você ia nos trancar lá fora, Coringa! Ah! Mas eu não acredito nisso! Agora você vai ver só! Calma, mamãe! Eu estou calma, querida! Mas você sabe que eu não gosto quando mexem com nós! Ai! Ai! O que? O que que tem aqui na... Tem um martelo na minha cabeça! Mas você deu com esse... Essa sua ferramenta estranha pareceu um martelo! Vai entender! Ai, tá doendo! Você pode tirar isso aqui da minha cabeça! Parece que eu vou desmaiar! Ha! Essa é a minha arma mágica! Sempre que eu bato em alguém, aparece alguma coisa diferente! Essa arma foi meu tio que inventou! Ele é muito inteligente! É claro! Foi um presente de casamento! De quando eu e o seu pai nos casamos!